Evangelho do dia 12 de junho, São João de Sagum, Salmo 27 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Nunca subestime o poder da oração, uma breve oração pode modificar sua vida radicalmente. Oração do dia, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Deus, Pai de Misericórdia, vosso Filho, pregado na cruz, nos deu por Mãe, a sua Mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, faça que a vossa Igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Salmo número 27 Força e Coragem O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Amém. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 5, 27 e 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adultera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da Salvação Santo do dia 12 de junho São João de Sagum Oração Querido Deus, Trindade, somos agradecidos pelo amor que dedicas a todos nós. Somos agradecidos porque envias ao mundo homens e mulheres que nos ajudam a conhecê-lo mais profundamente. Concedem-nos também, pela intercessão de São João de Sagum, conhecer vossos mistérios pela escuta da boa nova do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém.